Olá meus amigos, meu nome é Newton Nunes, estamos no Minuto da Fisiologia, hoje é para falar sobre ergoespirometria e fibras musculares, isso, a predominância de fibras musculares você consegue saber através do teste cardiopulmonar, é? Fica aí que eu vou explicar hoje para vocês aqui nesse vídeo como relacionar fibras musculares, a predominância de fibras oxidativas, fibras vermelhas, fibras brancas, glicolíticas de potência, fibras mistas, obtidas através da análise do teste cardiopulmonar. Meu nome é Newton Nunes, tenho o Instagram que é o arrobaNunesNewton, o canal Área de Treino no Youtube e também o site aradetreino.com.br, esse é o Minuto da Fisiologia. Bom meus amigos, meu nome é Newton Nunes, tenho lá o Instagram que é o arrobaNunesNewton e estamos aqui no Minuto da Fisiologia, hoje para relacionar limiares ventilatórios e predominância de fibras musculares. Olha como é simples e fácil, sem ser invasivo, sem ser um método invasivo, você conseguir ter uma noção, uma boa precisão aí da predominância de fibras musculares do seu cliente. Bom, para saber predominância de fibras musculares, somente para pessoas condicionadas e atletas, por que não em cardiopatas e sedentários? Porque muitas vezes eles interrompem o exame por fadiga muscular localizada. Quando você tem um cliente condicionado ou um atleta, a fadiga muscular localizada vai acontecer, só que nesse mesmo momento, muito provavelmente ele já atingiu o VO2 máximo. O que era o VO2 máximo? Aumento da intensidade do esforço e praticamente o VO2 não se altera. Então quando você tem um cliente condicionado e atleta ou atleta que atinge o VO2 máximo, você consegue inferir, principalmente pelo segundo limiar ventilatório, a predominância de fibras musculares. Quando você realiza uma avaliação cardiopulmonar e você tem lá o seu cliente que atingiu o segundo limiar ventilatório, ou seja, o início da descompensação, muito próximo ao final do exame, geralmente próximo lá dos 90, 90 e poucos por cento do VO2 máximo, ele apresentou uma grande capacidade aeróbia, uma grande capacidade oxidativa, uma grande capacidade de tamponamento, muito provavelmente tem mais mitocôndrias e mitocôndrias maiores. Certamente, muito provavelmente, ele tem mais fibras vermelhas no seu corpo. Então ele realizou o teste na esteira, você pode meio que concluir que a predominância das fibras musculares no corpo inteiro dele, 70, 80% do corpo dele, são mais fibras oxidativas, fibras vermelhas, por apresentar uma alta capacidade de tamponamento. Perceberam que através do segundo limiar ventilatório, você consegue ter essa precisão, essa predominância. Quando for o oposto, quando ele atingiu o segundo limiar muito precocemente, mas apresentar um grande tempo até chegar na sua exaustão, até chegar no VO2 máximo, ele apresentou uma baixa capacidade oxidativa, uma baixa capacidade de tamponamento, mas ao mesmo tempo, uma alta capacidade para suportar uma acidose maior, um pH menor, por mais tempo. Ou seja, é o oposto do primeiro exemplo que nós citamos. Ele apresenta uma grande reserva glicolítica, anaeróbia, certamente a previdência maior de fibras brancas, glicolíticas. Perceberam que bacana através dos limiares ventilatórios, você conseguir ter uma noção da predominância das fibras musculares, sem ser um método invasivo. Essas informações e muitas outras informações muito legais sobre fisiologia, limiares ventilatórios e fibras musculares, você também pode encontrar nos artigos e matérias que eu escrevo lá no areadetreino.com.br. Veja lá no www.areadetreino.com.br. E também algumas fotos e vídeos lá no meu Instagram, que é o arroba Nunes Newton. E aqui também no nosso canal, lá no YouTube, que é o canal Área de Treino. Meu nome é Newton Nunes, mais uma vez agradeço a participação e a atenção de vocês e até o próximo vídeo.